da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com os alunos, alunas, professores e professoras das escolas de Araxá, que foram premiados no concurso de redação Maria Amália Dumont, no 11º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá, cuja edição teve como tema Educação, Literatura e Patrimônio. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa as seguintes convidadas e convidados. A gente vai suspender os trabalhos por alguns minutos. Os alunos, alunas, professores e professoras das escolas de Araxá que foram premiados no concurso de redação Maria Amália Dumont, no 11º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá, cuja edição teve como tema Educação, Literatura e Patrimônio. Nós vamos compor, então, a nossa mesa dos trabalhos aqui desta importante audiência. Eu quero convidar para compor a mesa conosco Lene Nobre de Oliveira, vereadora da Câmara Municipal de Araxá. Bem-vinda, Lene. Quero convidar também... Cadê a Luciana? Está bem, daqui a pouco a gente vai convidar a Luciana, que é a diretora estadual do Sindhute e da subsede do Sindhute de Araxá. Convidar para compor a mesa conosco o professor da Escola Municipal Agar de Afonseca e Silva, Nildem Luciano Nogueira. Seja bem-vindo, professor. Obrigada. Convidar para compor a mesa conosco também a professora da Escola Municipal Aziz, Maria Alice Melo da Costa. Bem-vinda, professora. Convidar para compor conosco a mesa também a professora da Escola Estadual Vasco Santos, Joyce Matias. Bem-vinda, professora. Essa é uma audiência fantástica. Está cheia de professor na Comissão de Educação, não é? Nós estamos no lugar certinho. Convidar para compor a mesa conosco também o professor do Colégio Dom Bosco, Marcos Paulo Cândido. Bem-vindo, professor. Convidar para compor a mesa a professora da Escola Estadual Lauren Rios Férez, Magalina Cimento de Souza. Bem-vinda, professora. Convidar a aluna da Escola Estadual, professor Luiz Antônio Correia, Isabelle Carolina de Melo. Bem-vinda, Isabelle. Bem-vinda, Isabelle. Convidar também a aluna da Escola Estadual Dom José Gaspar, Karina Rosa de Oliveira. Bem-vinda, Karina. Luciana, eu também ia haver te convidado para compor a mesa conosco, representando o Sindyute. Seja bem-vinda também. Estou conferindo a chamada aqui, que a gente já fez, não é? Daiane, professora da Escola Estadual Dom José Gaspar. Daiane dos Reis. Bem-vinda, professora. Eu acho que todo mundo presente está convidado. Está na mesa? As alunas estão ok? Que eu posso convidá-las para a mesa já? É porque eu tenho uma telinha. Na minha telinha não consta, sabe? Aqui já está aqui conosco. Arthur, eu não te chamei. Não, Arthur. Ô, gente, Arthur Eduardo, da Escola Municipal Aziz. Seja bem-vindo. É o Arthur. Ana Cecília, aluna da Escola Loren Rios Férez. Está aqui. Bem-vinda, Ana Cecília. Agora a gente está completo, professores e estudantes. Estamos completos agora? Bem-vindo. Se a gente apertar um tiquinho, cabe mais gente aqui. Então, vamos arredando. Dá uma da reda, como diz os bons mineiros e mineiras, a reda, que cabe mais gente aqui com a gente. Vamos lembrar que esta audiência está sendo transmitida nos canais da Assembleia. Então, depois, os pais, familiares, mães que quiserem podem pegar as imagens lá. As fotos também ficam álbum das fotos dessa audiência. Porque, para a gente dar a Comissão de Educação, é um momento muito importante. É um momento muito importante para a gente, porque é uma pauta positiva. Nós estamos falando de um trabalho, de um festival de literatura, que é já tradicional, está na sua 11ª edição. Eu já estive presente em um e sou muito apaixonada por festivais de literatura, porque acho que esses festivais resgatam a importância da literatura, de ler, a nossa proximidade com escritores, com escritoras. E é assim que a gente vai ter mais escritores e escritoras nas próximas gerações. E há também uma iniciativa nossa de dizer muito obrigada, às professoras e aos professores pelo seu trabalho. Porque, sem professores e professoras, também não tem literatura. E dizer também muito obrigada aos estudantes, que elaboraram, participaram, e, nesse caso, foram reconhecidos pelo próprio festival com a premiação. Então, nessa audiência, a gente está fazendo muita coisa juntas. E dizer muito obrigada às famílias, porque as famílias, quando incentivam, quando têm ambientes que favorecem, fortalecem o acesso aos livros, o incentivo, isso faz uma grande diferença. Então, às vezes, a gente vê a Assembleia como aquele lugar da disputa política, votação de projetos. Só que aqui a gente pode fazer mais. Aqui a gente pode fazer isso que nós estamos fazendo, reconhecer o trabalho da escola, reconhecer o talento de vocês, porque é um reconhecimento de talento, e dizer a vocês, continuem, escrevam mais, escrevam muito, sejam os nossos próximos escritores e escritoras, ou não, porque a gente tem o direito de ser aquilo que a gente decidir, que a gente quer ser. Mas é isso, é dizer para todas as pessoas a importância desse momento e desse trabalho. Então, como é que funciona? A gente apresenta, no caso, eu apresentei, votos para congratular cada professor, professora e estudante, e a comissão de educação aprova. Então, aqui já é uma posição da Assembleia Legislativa. Tanto é que o diploma que vocês receberão é assinado pelo presidente da Assembleia e pelo primeiro secretário da Assembleia. Então, a gente apresenta na comissão, é votado aqui, cada homenagem foi votada na comissão, e aí a gente marca esse dia, que a gente tem que chamar de audiência pública para proceder à entrega desses diplomas de congratulações. Então, eu quero muito agradecer por vocês terem possibilitado à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia este momento, para que a gente celebre o que é bom, celebre o que vale a pena, celebre as famílias que a gente tem, alguns familiares que estão aqui conosco, participando desse momento de celebração. E também é um trabalho que é feito em parceria com a vereadora Lene, que é vereadora da Câmara Municipal de Araxá. Então, é isso, gente. Essa é a única parte que eu falo, porque agora, com vocês, nós vamos homenageá-los, e vocês, aqueles que quiserem, falarão também. E eu vou passar para as considerações da vereadora Lene Nobre de Oliveira, que é da Câmara Municipal de Araxá, para que ela traga aqui sua saudação nessa celebração. Eu vou chamar de celebração, um momento de celebração do trabalho das escolas, das professoras e professores, e do talento dos nossos estudantes. Essa é uma audiência que a gente celebra também o talento dos nossos estudantes. Lene, com a palavra para as suas considerações. Boa tarde a todos, todas e todas. Boa tarde, principalmente, aos professores, grandes atores deste momento. Boa tarde aos alunos que puderam participar desse concurso e serem agraciados numa avaliação muito criteriosa da Academia Araxáense de Letras, para quem eu mando um abraço para o presidente Hermes, que ajudou a gente a fazer a avaliação desses textos. Cumprimento aqui a representante do deputado Bosco e agradeço prioritariamente a deputada Beatriz Serqueira pela sensibilidade quando ficou sabendo que o festival, o 11º Festival de Arte e Cultura de Araxá, teve o maior número de inscritos naquele momento e que era uma promessa nossa que os alunos premiados seriam, de uma certa forma, homenageados pela deputada Beatriz Serqueira a partir do momento em que a proposição fosse aprovada aqui na Assembleia Legislativa pela Comissão de Educação e que foi o que ela procedeu. A partir do momento em que nós apresentamos para ela os resultados, apresentamos os alunos que foram selecionados, apresentamos também os professores desses alunos, ela fez a proposição aqui na Assembleia Legislativa através da Comissão de Educação, é uma iniciativa da deputada Beatriz Serqueira e foi, graças a Deus, aprovada a sugestão e, a partir daí, nós fizemos os procedimentos necessários. A gente entende a ausência de alguns alunos se preparando para o Enem na semana que vem, principalmente os alunos e professores que estão realmente em sala de aula nesse momento e não puderam estar presentes. Faço a consideração aqui da ausência da nossa Secretária Municipal de Educação que, por problemas de saúde em família, não pôde estar, ela designou uma outra pessoa para vir e essa pessoa passou mal ontem, não pôde estar presente. Manda um abraço para a Dilso e do Núcleo de Apoio e Incentivo à Leitura nas escolas municipais de Araxá, nas bibliotecas descentralizadas. O representante dela aqui na casa é o professor Nilden, faz parte do projeto do Núcleo de Apoio e Incentivo à Leitura e eu gostaria principalmente de dizer que um país se faz, segundo Monteiro Lobato, com homens de fé e livros, com mulheres, agora eu complemento, com mulheres de boa vontade, como é a Beatriz Serqueira, que abraça a educação desde muito jovem, como professora, como presidente do Sindicute, agora como deputada federal já em mandatos avançados e com a sensibilidade necessária para perceber que é preciso reconhecer o trabalho desses professores, esse trabalho incansável de sala de aula e reconhecer principalmente o esforço desses alunos em trabalhar, em produzir, em atender, em pesquisar os três temas e produzirem textos adequados para que pudessem ser aqui selecionados. então, eu sou todo agradecimento por esse momento histórico, é a primeira vez que alunos das escolas de Araxá entram numa assembleia legislativa com o objetivo de serem homenageados. Hoje é um dia especial na vida de cada um de nós e é um dia extremamente especial na vida desses professores, na vida desses alunos e por isso também eu saúdo os pais desses alunos que fizeram a questão de estarem aqui presentes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pais que vieram pessoalmente trazer os seus filhos aqui. Que tenhamos uma boa tarde e uma tarde realmente gloriosa, porque hoje é um dia de glória. Muito bem, muito obrigada, Lene. Eu quero registrar que também estão sendo reconhecidos pelo trabalho como professora ou professora ou pelo talento como estudantes conforme nós apresentamos e foi aprovada aqui na Comissão de Educação que não puderam estar presentes em função exatamente das justificativas apresentadas pela vereadora Lene. A Rosânia de Souza Santos, que é professora do Colégio São Domingos, deixar meu abraço para ela. Lauren Alessandra, que é professora da Escola Municipal Francisco Primo de Mello. Meu abraço também para a professora Lauren. Kate Rose Pereira, professora da Escola Municipal Francisco Primo de Mello. Também meu abraço para ela. O professor da Escola Estadual Padre Anacleto Giralde, Daniel Castro Machado. A professora do Colégio Sesc, Letícia Cristina de Mello Araújo. A professora do Colégio São Domingos, Ana Cristina Costa. A professora da Escola Estadual é o professor Luiz Antônio Correia, diva Maria Diniz, e o Germano da Costa Lemos, professor do Colégio São Domingos, que, homenageados pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, eu vou deixar sob responsabilidade da Luciana fazer a entrega desses diplomas de reconhecimento lá na subsédia do Sindicute de Araxá. Está bem? que eles não puderam vir conosco, mas estão homenageados, estão superreconhecidos por todo o trabalho que desenvolvem. Foram por circunstâncias que não puderam estar presentes conosco. Bom, nós já ouvimos a vereadora Lene, eu passo as considerações do professor Nilden, para trazer também sua saudação. Uma boa tarde a todos. Para mim, Beatriz, é gratificante estar aqui, poder receber esta homenagem e vir direto de alguém que entende a educação. O que é a educação? A Leni é uma pessoa também de grande coração que entende, que se empenha e que faz o possível. Então, assim, eu só tenho dizer muito obrigado. Nós é que dizemos a vocês, professor, muito obrigada pelo seu trabalho. Vamos ouvir a professora Maria Alice? Boa tarde a todos. Boa tarde. É um momento mesmo muito significativo. Para mim, principalmente, primeiro, como a Lenir disse, quase todos nós aqui, primeira vez que a gente está em uma assembleia. Então, a palavra é gratificante. E uma boa tarde a todos. Muito obrigada por esse momento. Principalmente à Beatriz. Nós é que agradecemos. Gente, venham mais vezes mesmo. Assembleia Legislativa é um lugar que decide muito a nossa vida. Então, sempre venham. E acompanhem também, porque pelo portal da Assembleia, tudo que acontece aqui está lá também. Vamos ouvir as considerações da professora Joyce Matias? Bom, eu agradeço a todos aqui presentes, em especial a deputada Beatriz Serqueira e a vereadora Leni Nobre, pelo reconhecimento do nosso trabalho desenvolvido. Como educadora, eu aprendi, ao longo dos anos, de trabalho árduo, que somente a educação pode transformar a realidade da humanidade. A literatura, por si, é um poderoso instrumento para mudar a vida das pessoas e tocar corações. Com muito orgulho, eu aceito o reconhecimento dessa homenagem à literatura e às várias pessoas que trabalham comigo para chegar até esse momento. A literatura não é só importante para a história, como também é importante para o meio de expressão, poesia, ficção e conhecimento. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Vamos ouvir as considerações do professor Marcos Paulo. Boa tarde a todos. Primeiro, eu venho agradecer as pessoas que tornaram esse DIC possível, a professora e, depois, vereadora Leni, a presidente da casa, Beatriz, a Luciana, que também está aqui com a gente. E venho também saudar e falar que estamos compondo essa mesa aqui com alguns professores, mas essa homenagem é para todos os professores, para todos aqueles de Araxá que fazem um trabalho incrível do Estado, do nosso Brasil. Saudar todos aqueles que não puderam estar aqui e dizer que essa homenagem acho que não é só para a gente, ela se estende para todos esses profissionais da educação, porque a gente que está ali sabe que a gente é bastante machucado no dia a dia e, quando a gente pode receber esse tipo de homenagem, é de grande valor, isso enche o coração da gente. E, bom, enfim, só agradecimentos. Enfim, obrigado. Obrigada, Marco. A gente pode firmar uma parceria com o Festival de Literatura de Araxá, porque eu sei que todo ano tem um concurso de redação. O ano que eu consegui ir, eu queria ter ido esse ano também, mas os trabalhos aqui da Assembleia não possibilitaram, mas todo ano tem um concurso de redação, então a gente já pode firmar uma parceria aqui. Após o concurso de redação, quem for os trabalhos premiados no concurso serão homenageados aqui. Então, quando eu estiver na Comissão de Educação, vocês têm esse meu compromisso, então nós vamos fazer isso aqui todo ano, porque é uma forma de dizer, gente, do que é importante, porque, às vezes, a gente tem que falar tanto daquilo que a gente não quer que não sobra muito espaço para a gente falar daquilo que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer isso aqui. A gente quer professores, além do reconhecimento, sendo valorizados na carreira e no salário, nas condições de trabalho, e a gente quer os nossos estudantes sendo cada vez mais reconhecidos em toda a sua potencialidade, para dizer, olha, muito obrigada, façam, continuem. ontem eu visitei a primeira feira de iniciação científica da FUNEC, que é uma fundação de ensino médio de contagem, eram 30 projetos selecionados, são escolas públicas, municipais de contagem, e 30 projetos selecionados. Aí eu fui andando nas bancas, os estudantes apresentando, os trabalhos, a questão... Tinha um trabalho lá que, inclusive, foi um dos premiados, que era sobre a importância da comunidade de Arturos e o estudante explicando tudo. E aí um outro projeto, que era do enfrentamento ao racismo na escola, feito por uma estudante. E aí, de repente, estava eu e a estudante trocando informações sobre livros. O livro que eu tinha lido, o livro que ela estava lendo sobre o assunto, e é isso. E a estudante me dizendo dar responsabilidade para que as próximas gerações sejam melhores. A estudante, uma estudante que deve ser da mesma idade de vocês, um pouco mais ou um pouco menos, dizendo que ela está na escola e sabe que a escola tem a responsabilidade de melhorar o mundo, de melhorar as coisas para as próximas gerações. Foi fenomenal. Nós vamos homenagear também, porque a feira de iniciação científica ela também teve premiação, então, teve toda uma avaliação. E aqueles que foram premiados e avaliados, a gente também vai convidar aqui a comissão de educação, nesse caso, para fortalecer a iniciação científica na educação básica. Porque as nossas cientistas podem sair do incentivo na educação básica. Eu falo as nossas, porque mulheres enfrentam mais dificuldades na ciência, enfrentam muito mais dificuldades na ciência. Então, por isso que eu privilegio falar às nossas cientistas, mas os nossos cientistas também. Então, incentivar para que a escola cumpra cada vez mais o seu papel. Nós vamos ouvir agora. Gente, a minha semana foi tão difícil e eu estou tão feliz de estar aqui com vocês, por isso que eu estou falando muito, eu acho. Estou enganando vocês, eu falo muito todo dia aqui, porque é a minha função falar. É a minha função falar, fiscalizar, questionar. E aí estar aqui com vocês, com estudantes, com professores, com a vereadora, com o sindiúte, com os familiares, é bem bacana. Então, a gente está cestando bem. Nós vamos convidar agora a professora Magali também para fazer aí suas considerações, sua saudação. Boa tarde a todos. gostaria de externar a minha felicidade em estar participando desse momento. Como a vereadora Leny falou, é um momento muito especial, tanto para os professores, quanto para os alunos e as famílias que estão aqui hoje, recebendo esse reconhecimento muito merecido, principalmente para os nossos alunos, que se empenham, que se empenharam em fazer os seus textos, ler, estar compartilhando um pouco do que eles pensam, do que eles sentem, através desse prêmio de redação do Festival Literário de Araxá. E externar o meu agradecimento à deputada Beatriz Serqueira, que, através da sua iniciativa, tornou esse momento possível. Muito obrigada. E, a partir desse ano, o Fili Araxá e a Comissão de Educação da Assembleia se encontraram todos os anos. Todos os anos. Então, mais estudantes virão à Assembleia, mais professores, professoras, familiares virão. É um compromisso anual, então. Eu só espero, em 2024, ir ao festival, que foi lindo. Eu acompanhei tudo pelas redes, pelo Instagram do festival, e eu não consegui... Mas, pois é, 2024, que me aguarde. Vamos ouvir a professora Daiane, trazendo também suas considerações. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer... Gostaria de agradecer por esse momento especial. Acho que acredito para todo mundo, tanto para os alunos quanto para os professores, porque eu me vejo quando eu era aluna, quando vinha a esses concursos, que eu já participei, ganhei de alguns, mas eu escrevia porque eu queria deixar aquilo registrado. Às vezes, eu falava assim, não estou querendo prêmio, não, estou nem, não, mas eu quero fazer um bom trabalho. E hoje, como professora de língua portuguesa, eu quero levar essa emoção para os meus alunos. E é muito gratificante o aluno ganhar, e aí eu me coloco no lugar dele, e falo assim, nossa, que legal, eu estou fazendo um bom trabalho. Então, ser reconhecido por isso é uma sensação que eu acho que é inexplicável. Gratificante é muito pequeno pelo que a gente sente. Então, estar aqui hoje, é magnífico, maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada. Daiane, você falando, eu me lembrei da minha professora de português, Sandra, porque se eu gosto de livro, se eu gosto de ler, e eu leio todos os dias, todos os dias, eu leio, eu não consigo ler muito porque o sono vem muito rápido, mas eu leio todos os dias, então, todo mês eu estou com um livro diferente. Mas, se eu tenho esse gosto por livros e pela literatura e por festivais, teve também quem me incentivava, e foi a professora Sandra. Eu estudei no Imaco, quando o Imaco ficava dentro do Parque Municipal, vocês lembram? Isso é século passado, mas ele ficava dentro do Parque Municipal, e lá teve uma professora Sandra, várias professoras me marcaram, mas, como nós estamos nesse assunto, a professora Sandra foi minha professora na sexta, sétima e oitava séries, na época era séria, já tem um tempinho que eu estudei, e ela era uma incentivadora, e ela fazia isso que você disse, nos incentivava a escrever redações para concursos, e a gente escrevia pelo prazer de escrever. Eu me lembro muito, muito, muito dela. Então, ela foi uma grande responsável por eu gostar de ler, por eu gostar de escrever também. Eu já escrevi mais do que eu escrevo atualmente, mas isso, as professoras, elas marcam a vida da gente, e são importantes pelo que fazem. Eu lembrei da professora Sandra. Vamos ouvir a Isabelle, Caroline? Alguém troca de lugar com ela. Obrigada. Eu gostaria de agradecer primeiro a minha professora, que, como você falou, ela incentivou bastante toda a turma a escrever sempre. Eu gostaria de agradecer a todos os professores da escola, que sempre incentivam a gente. Na minha redação, eu usei informações de todas as aulas, não só de literatura e português. Eu gostaria de agradecer você, né, por essa homenagem. Eu estou muito feliz de estar aqui. E agradecer a escola, que sempre incentiva a gente, que tem sempre algum trabalho, de feira. Obrigada. Nós é que te agradecemos. E a Assembleia Legislativa vai homenageá-la pelo seu talento. Muito obrigada. Vamos continuar ouvindo agora os nossos alunos. Vamos ouvir o Arthur? Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vereadora Leny e a deputada Beatriz Serqueira pelo convite e agradecer pela oportunidade de estar presente nesse momento tão especial para mim, pois, antes de me mudar, eu não poderia ter recebido esse prêmio. E agradecer também a minha professora Maria Alice, porque ela sempre me incentiva nas aulas e me ajudou a estar fazendo a redação. Obrigada. Muito obrigada. Vamos ouvir a Ana Carolina, também aluna, premiada no concurso de redação do 11º Fli Araxá. Ana Cecília. Ana Cecília. Quando a pessoa tira o óculos e tenta ler sem óculos, a gente faz essas modificações por conta própria. É Ana Cecília. Está escrito Ana Cecília mesmo. Bem-vindo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, no início, eu não queria participar desse concurso, mas a Margarine me incentivou a fazer esse concurso. E eu fiz mais por escrever, porque eu não queria ganhar o prêmio. E isso realmente me ajudou, porque foi com esse concurso que eu comecei a gostar de escrever. E eu também queria agradecer a todos que estão aqui, porque eu percebi que todos também se esforçaram como eu. Além de que eu também quero agradecer a minha professora Rosana, porque ela sempre me incentiva, eu adoro conversar com ela sobre livros. E, por mais que seja um pouco difícil conviver com a minha turma, eles são divertidos. Todo mundo com quem eu convivo me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Então, muito obrigada a todos aqui. Sabe a biblioteca que eu tinha paixão? Eu formei magistério no Instituto de Educação, que é a famosa Casa Rosa, aqui da capital. Aí eu passava todo o tempo que eu tinha, que eu chegava mais cedo, ou intervalos, aqueles momentos que tinha janela, não sei se chama assim ainda, janela, eu passava na biblioteca. O Instituto de Educação tinha uma biblioteca maravilhosa. O Instituto agora está passando por uma série de dificuldades. Foi aquela escola que teve incêndio no primeiro semestre, está no espaço provisório. Eu vou batalhar muito para resgatar tudo o que é o Instituto. Mas as bibliotecas ajudam a gente, porque a gente não consegue comprar todos os livros que a gente gostaria. Então, como é que a gente tem acesso aos livros nas bibliotecas? E a biblioteca do Instituto era o meu lugar preferido. Ficava lá muito, muito, muito. Me ajudou bastante. Você falou, eu fui lembrando da biblioteca do Instituto. Já peguei muito livre e emprestar também na biblioteca estadual. A gente tem uma biblioteca estadual aqui em Belo Horizonte. Então, as bibliotecas ajudam muito a gente. Vamos ouvir a Karine Rosa, aluna também, premiada, no 11º, Filiara Chapa. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à deputada por essa homenagem, porque, por essa homenagem, eu percebo que valeu o meu esforço de fazer a redação e demonstrar a minha escrita para todos. Também gostaria de agradecer à minha professora, que não é mais minha professora, porque ela saiu da escola, mas eu gostaria de agradecer. e é isso. Muito obrigada. Vou passar também para as considerações agora da Luciana, que é da direção estadual do Sindhute, coordenadora do Sindhute de Araxá. O Sindhute, gente, ele é um parceiro nosso, primeiro porque eu sou professora, não me apresentei direito no início, não é aquele hábito de a gente achar que todo mundo conhece a gente. Eu sou professora, eu tenho mais de... mais de 20 e poucos anos de magistério já. E o Sindicato dos Professores é um sindicato dos profissionais da educação, no caso, é um sindicato que é importante para as lutas coletivas. Então, muita coisa que a gente tem na rede estadual, às vezes, redes municipais, a gente se deve ao esforço coletivo dos profissionais da educação quando eles se organizam. Então, eu venho, qual é o meu lugar? Eu venho desse lugar da escola e venho desse lugar de representatividade, que é o SINJUT. Então, o SINJUT é sempre uma referência de trabalho, de atuação conjunta. Então, quero agradecê-la, Luciana, por estar conosco nessa parceria e te passar a palavra para também sua saudação. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer pelo convite de acompanhar esses professores e esses alunos vencedores do concurso do Friarachá, porque isso aqui, essa homenagem, ela é muito significativa. É um incentivo para que esse trabalho continue. Agradecer à vereadora professora Leny por estar sempre preocupada e ajudando no desenvolvimento da educação em Araxá e agradecer imensamente à deputada Beatriz, que o pessoal hoje escutou uma parte da vida dela que eu contei para todo mundo, porque eu tenho muito orgulho dessa mulher que batalha pela educação, que acredita que a educação é capaz de transformar as pessoas, de transformar o mundo, para a gente construir uma sociedade mais justa, mais igualitária para todos. Obrigada, gente. Muito obrigada. Gente, eu consulto se algum familiar quer fazer alguma fala, alguma saudação, alguma consideração. Está aberto para vocês, estou convidando vocês, caso vocês queiram fazer alguma consideração. O microfone. Só precisa ser no microfone, porque tudo aqui é registrado. Então, se a gente não falar no microfone, as pessoas não vão nos escutar. Alguém gostaria? Só preciso que você diga seu nome. Está bem? Boa tarde a todos. Eu sou a mãe da Karine, meu nome é Karina também. Para mim, é muito orgulho da Karine estar sendo homenageada, os alunos, os professores, a vereadora, a deputada. É muito gratificante para a gente que é do interior ter essa homenagem e que faz os alunos quererem mais. A Karine, por exemplo, ela passou na primeira fase da Olimpíada de Matemática, não é, Karine? Então, eu queria agradecer a todos e nós estamos muito felizes por isso. Está bom? Obrigada, gente. Muito obrigada. Mais alguém? Podemos entregar as homenagens? Então, vamos lá. Nós faremos o seguinte, nós vamos fazer a entrega de cada homenagem, fazendo um registro fotográfico, lembrando que, dessa audiência, fica um álbum de fotos, institucionalmente, lá no portal da Assembleia também, mas é evidente que todos que sentirem a vontade também façam as suas fotografias. Então, agora, a gente vai entregar de todo mundo e depois a gente faz uma foto coletiva. Está bem? Sim? Por favor. O maior mérito para mim, nessa mesa hoje, é saber que eu tenho aqui um aluno, um ex-aluno que hoje é professor, que está lá na pontinha. Então, isso para mim é de um orgulho que talvez seja hoje a maior premiação que um professor pode receber. é sentar na mesma mesa do seu aluno, na mesma condição de educador. Parabéns, viu? Fico muito feliz com a sua presença aqui. Muito bem. Está vendo? Gerações que se encontram, que a literatura promove o encontro. É bacana. Então, eu vou convidar agora o Nilden para receber... Olha, é um voto de congratulações. Vocês vão ver aqui. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com o professor Nilden. Aí diz aqui pela premiação da sua aluna no concurso de redação Maria Amália do Mundo, 11º, Fli Araxá. Aí eu vou convidar sempre para a vereadora Lene para a gente fazer a entrega juntas. E parabéns, então, pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada. Depois a gente faz a patinha aqui. Dá certo aí. Primeiro a gente abre para ele. Ok? Obrigada. Agora... Obrigada. Obrigada. Agora nós vamos entregar a nossa homenagem à professora Maria Alice Mello da Costa. Obrigada. Agora, a Maria Alice é a professora do Arthur. Então, vamos fazer a entrega do Arthur? Tem familiares do Arthur aqui? Quer vir junto? Quer vir junto? Cadê? Vamos juntos? Vamos fazer. Porque você também é responsável por esse resultado. Não é? Então, vamos fazer juntas aqui. com a professora Maria Alice Mello da Costa. E aí, se eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube. Agora, nós vamos homenagear a professora Magalina Cimento de Souza. Obrigada. Obrigada. Agora, vamos chamar a professora Joyce Matias também para homenageá-la pelo seu trabalho, que resultou na premiação da sua aluna Ana Heloísa, no concurso de redação no Fliarachá. Agora, a sua homenagem pelo trabalho com a aluna Sofia Dias Santos. Obrigada. Agora, a gente vai chamar o professor Marcos Paulo Cândido, também para receber a homenagem da Comissão de Educação, pela premiação do seu aluno Hélio Gomes de Oliveira, no concurso de redação Maria Amália Dumont, no 11º Fliarachá. Agora, a gente vai homenagear a Isabel. pela conquista do segundo lugar na categoria de 15 a 18 anos do concurso de redação Maria Amália Dumont, no 11º Fliarachá. Isabel, sua família está aqui? Querem ter? Querem ter? Tá bom. Todo mundo, o que quiser, vem. Todo mundo. Elas têm uma aprendizagem. Então, elas têm uma autorização. Então, é isso que você é autorizado. Então, a mãe é autorista, é autorista. O quebr 크� Felix? O professor Marcos Paulo Cândido. O professor Marcos Paulo Cândido. O professor Marcos, o professor Marcos Paulo Cbility, Carine, vem cá, Carine, Rosa de Oliveira, pela conquista do terceiro lugar na categoria de 15 a 18 anos no concurso de redação. Maria Amália Dumont, no 11º Filiarachá. E a professora? A gente espera junto, e aí a gente faz a nossa professora agora. Então, pode ficar. Mãe, pode ficar se quiser, a gente faz juntas. Agora, nós invertemos. Fizemos da aluna primeiro, mas, para a aluna chegar aqui, teve a professora, Daiane, do Zez Teodoro, pela premiação da sua aluna, Carine, Rosa de Oliveira, no concurso de redação no 11º Filiarachá. Então, vamos fazer aqui. O Nilden recebeu, Alice, Joyce, Marcos, pela chamada das homenagens. Magali, Daiane, a Isabel, o Arthur, a Natalina, está todo mundo com a diplomia. E tem gente que está levando dois para casa, não é? Alguém quer falar? Quer fazer mais alguma observação? Posso encerrar? A gente faz a foto coletiva, depois que a gente vai encerrar. Pode ser? Posso encerrar? Eu vou fazer uma consideração aqui em respeito aos que não puderam estar presentes, em nome do Mário, que está aqui hoje presente, do Partido Verde, que está conosco. Eu gostaria também de dizer que o fato dessas outras pessoas não estarem aqui não significa nenhum demérito, nenhum desprezo a essa grande premiação. As condições não foram favoráveis para todos. E eu me sinto muito feliz, porque no ano que vem, eu tenho certeza que nós estaremos aqui. 15 professores, 15 premiados, os representantes do Festival de Arte e Cultura de Araxá, que não estão presentes, porque estão fazendo o Festival de Arte e Cultura de Itabira, simultaneamente foram convidados, e não puderam estar presentes por esse motivo. E eu estou aqui representando também o Rafael Nolli, o Afonso Borges e o França, que eles tocam este festival há 11 anos em Araxá, e não puderam estar aqui recebendo esse prêmio, porque todo artista vai onde o povo está. E eles estão em Itabira fazendo o Festival de Itabira, o Fli de Itabira. Então, as minhas considerações são essas, e eu vou sentir muito honrada de, o ano que vem, estar aqui outra vez, com esse auditório cheio, com todos os pais, todos os alunos premiados, todos os professores e os organizadores do Fli, que não puderam estar presentes. E, finalmente, muito obrigada, Beatriz Serqueira, por esse grande reconhecimento, por propor a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Educação, que fizesse essa premiação, fizesse esse reconhecimento, e, mais uma vez, a melhor forma de distribuição de renda que um país pode ter é uma boa educação gratuita de qualidade para os nossos jovens, para que os nossos pais possam desenhar o futuro deles através da educação. Beatriz, meus parabéns e meus reconhecimentos a todo o seu trabalho em função da educação em Minas Gerais. Muito obrigada. Quero dizer a vocês que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia termina a semana melhor do que começou, pela presença de vocês, pelo trabalho das professoras e professores que estão aqui, os que não puderam vir, e toda a escola, porque, para a professora fazer um trabalho, tem um suporte, tem um suporte da alimentação escolar, da limpeza da escola, da secretaria, da gestão da escola, da pedagoga da escola, tem muita gente junta para ter esse resultado. Então, agradecer aos familiares presentes e àqueles também que não puderam vir, dizer como vocês são importantes nesse processo para essa juventude gostar cada vez mais da literatura, agradecer a parceria com a vereadora Leny. Falei Leny o tempo inteiro, não sei por quê, e ninguém me corrigiu, mas há a vereadora Leny, porque eu tenho uma outra amiga, Leny, então, aí eu fiquei tudo junto. No afeto, falei da mesma forma. Então, agradecê-la pela parceria, dizer aos estudantes que continuem lendo, escrevendo, para vocês ocuparem esse mundo aí com tudo o que vocês têm direito e com o que vocês quiserem fazer. E meu muito obrigado, então, a todos. Eu quero fazer exatamente o registro, antes de nós terminarmos, as nossas homenagens também. A professora do Colégio São Domingos, Rosânia de Souza Santos, a professora da Escola Municipal Francisco Primo de Melo, Lauren Alessandra da Silva, a professora da Escola Municipal Francisco Primo de Melo, Kate Rose Pereira, o professor da Escola Estadual Padre Anacleto, Giralde, que é o Daniel Castro Machado, professora do Colégio Sesc Letícia Cristina de Melo Araújo, a professora Ana Cristina Costa, da professora do Colégio São Domingos, a professora da Escola Estadual, o professor Luiz Antônio Correia, a diva Maria Diniz, o Daniel, já falei o Daniel, mas o Daniel também é do Colégio Atena, e o Germano da Costa, professor do Colégio São Domingos. Deixar a nossa gratidão e a nossa homenagem também a esses professores, professoras que não puderam estar conosco, e a Luciana está levando as placas de homenagem, para que vocês façam um momento festivo, já estou sugerindo, façam um momento festivo, lá no Sindhute, subsede de Araxá, para que vocês congratulem, e a Luciana, em meu nome, faz a entrega dessas importantes homenagens. Mais uma vez, gratidão, fechamos bem essa sexta-feira, cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, te deseja um bom final de semana, final de semana de paz, que você usufrua esse final de semana com as pessoas que você ama, que são importantes para você, determina a lavratura da ata, e encerra os trabalhos. Muito bem. Agora, vocês esperam um pouquinho, eu estou pedindo autorização, se eu posso levá-los para conhecer o plenário, eu estou aguardando essa autorização, que aí a gente faz a foto lá, você pode me acompanhar. Os familiares também, nós vamos todos, eu pedi autorização do plenário, para que vocês possam entrar no plenário, que, quando não tem reunião, o plenário recebe visitas, recebe as pessoas para conhecer, vamos só esperar um minutinho, para ver se eu vou receber essa autorização, se eu receber, a gente faz lá, senão a gente faz aqui, está bem? Vocês têm mais uns cinco minutinhos? Sim? Então, está bom. Vocês voltam hoje mesmo, não é? Então, vou desejá-los boa viagem, que é uma estradinha, não é? É uma estradinha daqui lá, eu sei, já fiz muito esse trajeto. Vamos só esperar, ver se a gente vai ser autorizado. Mas essas lágrimas são boas.